Salve de boas! Nesse vídeo eu vou te explicar aí como que vai funcionar o projeto do curso. Lembrando que você tá no curso de HTML e CSS Feliz, o básico, né? O começo aí. Esse é o rolê. Então eu vou te mostrar aqui já o projeto. O projeto é esse daqui, ó. A gente vai fazer um portfólio. No caso, eu vou fazer o meu e você vai fazer o seu, fechou? Então seja criativo com as cores, altere as coisas, altere todo o rolê. Você vai ter acesso também a esse layout que você tá vendo inteiro, beleza? Então você vai poder mudar tudo. Vai aparecer minha foto, vai aparecer meus ícones. Eu quero que você tenha acesso a tudo, mas você crie em cima disso. É legal você criar esse rolê, beleza? Vamos apresentar o projeto agora em si, ó. A gente tem a seção de Skills, a seção de Projetos, a seção do Sobre, a seção de Contatos e o Download do CV. Depois a gente tem essa seção aqui, que é uma seção tipo de apresentação. É como se fosse a fachada da loja, beleza? Mas não é uma loja, né? É o seu portfólio. E aqui embaixo a gente tem já a seção de Skills. A ideia é que você vai clicar no link e vai descer o scroll até o ponto específico, beleza? É assim que vai funcionar. Então desceu até o ponto específico de Skills. Depois a gente tem o outro item aqui, né? Que é o item de Projetos. Então a gente tem essa seção com os links do Projetos. E aí você pode estar se perguntando... Eu não tenho nenhum projeto, Marco. O que vai rolar aí? Eu vou colocar nada? Não, coloca o seu portfólio. Tem o meu portfólio aqui, tá vendo? Então quando eu clica no meu portfólio, tem que ir com o seu portfólio de novo. Vai ficar clicando e voltando pra Home. Mas não tem problema. É só pra mostrar pra pessoa que você já fez alguma coisa, que pelo menos é o seu portfólio. E aí conforme você vai fazendo novos projetos, aí você vai inserindo novos projetos aqui. Depois tem a seção de sobre, né? Que vem na sequência lá no topo. E essa seção de sobre, ela tem um carrossel aqui maroto, ó. Esse carrosselzinho, beleza? E tem uma pequena descrição sobre o meu estado hoje, quem eu sou e tudo mais. Esse é o rolê. Nesse carrossel você pode estar se perguntando também... Putz, mas eu não tenho experiência ainda. Como é que eu faço? Tranquilo. Tira o carrossel, implementa ele, né? Pega com esse layout mesmo, dá uma implementada. Aí você fala, beleza, já implementei. Agora não tem mais informação que eu colocar aqui. Aí você tira ele e deixa apenas o texto. É necessário pelo menos ter o texto. Se essa seção te incomodar muito, ou qualquer outra seção, só remove a seção inteira. Não tem nenhum problema também. Depois a gente tem a seção aqui de contatos, beleza? Que é pra pessoa entrar em contato com você por e-mail. Aqui a gente tem o nome, o e-mail e a mensagem. E um botão enviar. E por último, a gente tem aqui o rodapé. O rodapé põe suas redes sociais ou outra forma de contato que você tem. Se você não usar redes sociais, não tem nenhuma forma de contato, põe o seu nome. Apenas o seu nome com uma fonte bonita e elegante, que é o suficiente. No rodapé aqui centralizado, fechou? Então é isso. Esse é o layout do projeto. Espero que você tenha gostado. É isso que a gente vai tocar durante todo o curso. Você vai fazer esse layout funcionar dentro do navegador. Ele tá pronto, mas ele tá pronto dentro de uma ferramenta chamada Figma, que é pra fazer layouts. O propósito aqui é você pegar esse layout e colocar dentro especificamente ali do navegador. Esse é o papel do desenvolvedor front-end. Da pessoa que faz o código front-end aí com HTML, CSS e JavaScript, é pegar o layout que o designer fez e fazer funcionar dentro do navegador. Ou de todos os navegadores, né? Chrome, Firefox, Opera e por aí vai. Essa quantidade gigantesca que tem de navegadores. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho